Você preferia jogar, tem algum de preferência? 3-5-2, 4-4-2, esses 4-1-4, esses negócios misturam aí? Não, eu acredito, assim, hoje tá muito modinho, né? Hoje tá muito modinho, todo mundo hoje joga 4-3-3, ninguém bota um esquema mais diferente. Mas eu acho assim, eu acho que tem que ser de acordo com as características do seu jogador, do seu grupo. Eu penso assim, se você tem um grupo, se você tem um centroavante diário que faz gol, eu vou jogar pro centroavante diário. Agora não dá pra você botar três atacantes aqui e os dois pontos virar a ponta e correr pra bandeirinha, se o gol tá no meio do campo. Isso eu não concordo. Então, assim, se você achar, dizer assim, ah, tu não concorda com dois pontos? Não. Não, porque os caras só correm pra lateral. Um ou outro que dá um quebra pra dentro, mas tem muitos que vai. E aí o lateral deixou de ser lateral ofensivo, deixou de ser alo, pra virar só lateral, lateral. E perdemos um jogador, no meu ponto de vista, né? Que antigamente voltava. Não. Tchau.